Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é prefilme completo e dobrado E ai galera, o vídeo de hoje é mostrando como eu jogo É, sei lá, não sei ler em inglês galera Vamos lá Voltou Voltou Vamos lá o vídeo Que demora Vamos lá Sou bonzão nesse jogo O primeiro é fácil né Agora o segundo Que você foi uma melhor do que eu ai galera, fala ai Morri velho, essa ideia é quem faz isso Vamos lá Eu quero chegar pelo menos nos 5 estágios Morri de novo galera Papai Comecei ela aqui Joguinho da hora esse jogo Esse joguinho é pra testar a mente da pessoa E como não Papai, no ultimo Agora eu ganho Esse jogo é coisa do mal Esse comercial chato Esse jogo galera É coisa do mal Oxe Quanto sonho não Agora eu ganho Não faz isso não O ultimo O ultimo Agora é a ultima vez galera Que eu não ganho agora Eu vou desinstalar Rapai Descomeçar o chato Vamos lá galera A ultima vez agora A ultima vez Vou olhar bem Vou ligar vazinho Pra ganhar Rapai A ultima vez agora galera Que ela não valeu não O joguinho é bom né Mas é muito difícil Galera O que você achou ele difícil Comenta aí nos comentários O que você quiser baixar Ele tá aberto Ele tá aberto na pre-store Pronto Nível 2 já passou Eita Eu sou bom nesse jogo Apago mais não Isso aqui é fácil demais Eu sou bom demais nesse jogo Pai Tá gravando o vídeo doente Tô gravando o vídeo A minha irmã aqui é doente Ganhei Esse comercial chato O terceiro aqui já é mais fácil Pelo menos no 5 estágio eu quero chegar Então 3 3 já é mais difícil Comercial chato Qual é que é o alongamento Fecha Vamos lá Essa é a ultima vez galera Que eu não ganhei agora Oxe É a ultima vez agora Tá bom galera Dá pra mim mais rir Não Tentar essa vez aqui Só essa Aí Esse joguinho também é da hora A ultima vez Amor Amor Desisto Ok Não Tá gravando Tentar essa vez 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 Tentar essa vez